Instituto da Criança e do Adolescente ICA promoveu esta sexta-feira uma marcha silenciosa para sensibilizar o público sobre os crimes de agressão, exploração e violência sexual de menores. A marcha foi realizada a nível nacional e visa celebrar também o Dia Internacional da Criança Inocente Vítima de Agressão, que se comemora amanhã. Um silêncio que diz tudo. Os crimes de agressão sexual aumentaram 23% em todo o país. Situação alarmante que o Instituto Cabo Verdeano da Criança e do Adolescente ICA vê com alguma preocupação e exorta as autoridades para medidas mais rigorosas no combate aos crimes de abuso e agressão sexual de menores. Até o mês de abril, neste ano de 2022, foram registrados 72 casos a nível nacional. No ano passado, registramos 195 casos denunciados de abuso sexual de crianças e adolescentes. São casos que foram denunciados no ICA. Mas acreditamos que podem estar ainda alguns casos em cobertos e que nós, com essa marcha, queremos fazer com que todas as pessoas denunciem. Porque é denunciando que podemos lutar contra esse mal aqui em Cabo Verde. Esta marcha está sendo feita a nível nacional. Todas as vezes vão fazer a marcha com o mesmo objetivo, alertar as pessoas para o problema do abuso sexual que nós temos que lutar. Nós temos que ter tolerância zero ao abuso sexual de crianças aqui em Cabo Verde. Uma luta de todos, em que a sociedade, no geral, deve sensibilizar e denunciar. Nós todos juntos temos que estar atentos às crianças para podermos lutar contra essa situação. Nós não podemos aceitar que as crianças e os adolescentes em Cabo Verde sejam abusados sexualmente. Essa marcha é no sentido de pedir a colaboração de todos, porque a luta contra o abuso sexual de crianças é de todos nós. Cada um de nós faz falta nessa luta e é por isso que nós estamos a reunir todas as pessoas, todas as instituições do Estado, todas as associações nacionais aqui em Cabo Verde para que lutemos contra esse mal. E os menores já estão cientes dos seus direitos. Crianças têm que ter seus direitos e também são direitos e de ver que ninguém pode abusar de que a luta, de que a mulher é mais pequena. E todo mundo tem que ter o seu respeito. Crianças têm que ser crianças, não têm que fazer o que está fazendo feliz. Então nunca adianta saber que alguém não abusa de nós, de que a mulher é mais pequena. Crianças e adolescentes de várias escolas da capital participaram na marcha em prol dos seus direitos. que se realizou em simultâneo nas outras ilhas, com o objetivo de comemorar o Dia Internacional da Criança Inocente, vítima de agressão e Dia Nacional contra Abuso e Exploração de Menores.